de Minas Gerais, estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado dentro de conhecimentos básicos, legislação educacional, ok? Então, mais uma questão da Banca FGV de 2014, lá da Prefeitura de Osasco. Pessoal, o tema da questão é o Plano Nacional de Educação, o PNE, tá bom? Então, vamos à questão. Em relação às estratégias estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, que na época era de 2011 a 2020, mas o nosso, depois teve a atualização de 2014 a 2024, para alcançar a universalização da educação infantil e a ampliação da oferta de vagas em creches, assinale a opção correta. Então, vamos lá. O plano prevê a implementação de programas de orientação e apoio às famílias em caráter complementar com a articulação das áreas de educação, assistência social e saúde tendo como foco o desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos de idade. B. O plano não contempla o atendimento de comunidades indígenas e quilombolas para educação infantil, porque defende que as crianças dessas comunidades devem frequentar escolas fora das aldeias e quilombos, com o objetivo de estimular o processo de socialização com as crianças de culturas diferentes. C. O plano trata da educação em tempo integral somente para creches, que atendam crianças de 0 a 3 anos de idade, conforme estabelecido nas diretrizes curriculares nacionais para educação infantil. D. O plano prevê o estímulo às pesquisas na área de educação feitas por núcleos de pesquisa e pós-graduação, exigindo a formação superior dos profissionais da educação que atuam nessa etapa do ensino. E. O plano estabelece a obrigatoriedade de todas as crianças de 0 a 5 anos de idade frequentarem instituições de ensino. Pessoal, em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Muito bem, a alternativa correta é a alternativa A. Ok? Alternativa A. O plano prevê a implementação de programas de orientação e apoio às famílias em caráter complementar com a articulação das áreas de educação, assistência social e saúde, tendo como foco o desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos de idade. Muito bem. Isso está correto. Por quê? Porque o nosso plano tem 20 metas. E a primeira delas é a educação infantil. Qual é a meta da educação infantil? Universalização da educação infantil na pré-escola e ampliação da oferta de educação infantil em creches. Então, essa é a meta que o PNE pretende alcançar. E dentro das metas, temos as estratégias. E na estratégia 1.2, está lá. Implementar em caráter complementar programas de orientação e apoio às famílias por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 anos de idade. Então, o gabarito é a letra A. Ok? Pessoal, a questão é o plano A, B, né? O plano não contempla atendimento de comunidades indígenas e quilombolas. Contempla sim. Está errado. C. O plano trata da necessidade da educação em tempo integral somente para creches. Não é somente para creches, não, pessoal. Também há necessidade de implementação da educação infantil. Ok? O plano prevê o estímulo às pesquisas na área de educação feitas por núcleos de pesquisa e por graduação, exigindo a formação superior dos profissionais da educação que atuam nessa etapa do ensino. Pessoal, temos também a formação ali no magistério que não necessariamente exige a formação superior. Não tem isso. Ainda não tem essa questão aí no PNE. E o plano estabelece a obrigatoriedade de todas as crianças de 0 a 5 anos. Não, pessoal. A obrigatoriedade é a partir dos 4 anos de idade. Ok? De 0 a 3 anos é facultativo. Se o pai quiser, pode colocar na creche, sim. Então, pessoal, gabarita letra A. A gente vai continuar estudando, respondendo questões aí da banca FGV para o concurso do Estado de Minas. Um abraço e até a próxima. E aí Obrigado.